O que é o modelo de comunicação que nos ajuda a entender as diferentes partes da comunicação interpessoal? Todas essas partes devem funcionar juntamente para que possamos enviar e receber mensagens, evitando mal-entendidos e conflitos. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais em cada ponto da comunicação. Mas antes que sigamos adiante, eu gostaria de trazer mais uma ilustração sobre como é importante o quadro de referências. E talvez para aqueles de vocês que ainda não são casados, isso os ajude a entender como agir, ou melhor, como não agir no casamento. Eu e a minha esposa já estávamos casados há um ano. Nosso casamento sobreviveu àquele incidente com os ovos escaldados. A minha esposa é muito misericordiosa. Desde o dia em que eu a conheci até hoje, ela sempre teve facilidade em perdoar, o que é bom para mim. Estava se aproximando a data do nosso aniversário de casamento. E a questão era, que presente dar para minha esposa no aniversário de casamento? Eu refleti sobre essa questão por um longo tempo, e no final eu estava convencido de que havia achado uma solução, uma resposta para esse problema. Naquela noite, ela esteve trabalhando, e quando ela chegou em casa do trabalho, eu a cumprimentei e disse, eu tenho um presente para você do nosso aniversário, mas você tem que sair de casa para vê-lo. Nós saímos de casa e eu disse, aí está, um jogo novo de pneus de inverno para o carro. Esse é o meu presente caro para você, em honra do nosso primeiro aniversário de casamento. Para ela, isso foi uma surpresa. Então, eu pensei, ela obviamente está perplexa com a soma de dinheiro que eu gastei nesse presente. Então, eu vi uma pequena lágrima em seu olho, e eu pensei, meu Deus, eu nunca imaginei que ela fosse ficar tão feliz. Lágrimas de alegria, claro. Como vocês podem ver, a minha interpretação foi igual a do macaco. Tranquilo e em paz. Então, ela voltou para dentro de casa, e eu a segui pensando, essa noite será maravilhosa. Eu acertei em cheio. Eu me esforcei e tenho certeza de que ela está feliz. E lá está ela, soluçando. E eu pensei, essa reação parece um pouco exagerada, até mesmo para esse bom presente que eu dei. Ela não estava chorando de alegria. Ela estava chorando porque o presente que eu dei para ela no nosso aniversário de casamento não foi sensível. Como vocês explicam isso? O que vocês diriam? Eu sei que isso não foi sábio, por isso não me digam isso. Eu não era lá muito esperto. Como vocês explicam o que eu fiz? Você agiu de acordo com uma perspectiva masculina. Um jogo de pneus é algo que você gostaria de receber, ou um bom presente para um amigo homem. Ele ficaria muito feliz e contente. Eu creio que daí que surgiu essa ideia de presente para sua esposa. Mudaria alguma coisa se eu dissesse que aqueles pneus eram novos em folha e não recalchutados? Sim, se eu fosse um homem. Já para uma mulher? Para uma mulher eu não creio que isso faça muita diferença. Mas aqueles pneus tinham até detalhes em cor branca. Eles eram muito bons e de primeira linha. Ótimo para um homem. Para uma mulher, nem tanto. E quanto ao fato de que eles tinham cravos de metal em toda a superfície para aumentar a aderência? Ah, sim. Isso muda tudo. Cravos de metal me fariam muito mais feliz. Pois é. Parece que meus argumentos não estão fazendo efeito algum em você. Eu gostaria de tentar. Você poderia dizer a ela sobre a importância da segurança ao volante durante o inverno. Dizer que você se preocupa com a segurança dela para que não haja acidentes. Você estava preocupado com a vida dela e por isso comprou esses pneus de inverno. Você é um gênio. Quisera eu ter pensado nisso na ocasião. Você é casado? Aham. Certamente a sua esposa é muito feliz com você. Ah, então ela está entre nós agora. Então podemos perguntar a ela diretamente. Ele sempre é tão bom assim? Eu nunca recebi dele pneus de presente. Ah, então ele dá presentes melhores. Muito bom. O mais interessante é que toda vez que eu conto essa história, eu posso ouvir as pessoas murmurando contra mim. Eu percebo que elas olham para mim como se eu fosse a pessoa mais estúpida do mundo. E eu quase posso vê-las dizendo em suas mentes, como você pode fazer algo tão estúpido? Como você pode ser tão insensível? A resposta está no quadro de referências. É interessante que ninguém nunca me pergunta qual é o meu quadro de referência. Centenas de pessoas já ouviram essa história e nenhuma delas me perguntou qual era o meu quadro de referência. Você estava tentando interpretá-lo e fez isso muito bem. A minha esposa trabalhava como uma agente de saúde pública. Em sua profissão, ela tinha que visitar algumas das regiões mais perigosas da cidade. Era inverno e, com frequência, essas ruas onde moravam as pessoas de baixa renda não eram limpas rapidamente. Ou eram limpas de qualquer jeito, de forma que ficavam grandes montes de neve e era muito fácil atolar nelas. Além do que, esses lugares eram perigosos à noite. Nessa época do ano anoitece às quatro da tarde e, nessa hora, minha esposa ainda está lá ajudando as pessoas pobres, algumas com crianças que também precisam de ajuda. E a minha preocupação era se ela ficar atolada, ela não poderá chegar em casa em segurança. Além do que, se ela precisar dirigir pelas estradas que agora estão escorregadias, ela poderá fazer isso de forma muito mais segura. Isso a ajudará tanto nas comunidades quanto nas estradas. Esse é o presente perfeito, eu disse a mim mesmo. Por outro lado, eu poderia ter dado a ela uma rosa, um único botão de rosa, e por apenas um centésimo do valor dos pneus, eu a faria feliz. Mas eu não pensei nisso na hora. Agora vocês entendem o meu quadro de referência? Talvez agora vocês entendam que o jogo de pneus não era um presente tão ruim, afinal de contas. Mas eu deveria ter dado os pneus mais as rosas, como Vitaly teria feito no meu lugar, eu creio. Quando nós entendemos o quadro de referência das pessoas, nós não somos tão rápidos em fazer julgamentos. Quando nós não entendemos o quadro de referência da outra pessoa, a nossa tendência é julgá-la de forma negativa, como, creio eu, vocês estavam fazendo. A julgar pelas suas risadas e pela forma que vocês estavam sorrindo para mim, vocês provavelmente estavam pensando que eu fui um tolo. E eu fui. Foi uma grande tolice da minha parte não ter pensado em algo como as flores. Agora, voltando para o quadro de referência. Minhas intenções eram boas, mas eu não estava pensando no quadro de referências da minha esposa. Qual era o presente que minha esposa gostaria de ganhar? O que a faz feliz? Do que ela gosta mais? O que comunicaria melhor o meu amor e o meu cuidado para com ela? Em outras palavras, eu não entrei no quadro de referência dela. Em breve, um pouco mais adiante, provavelmente na quinta-feira, nós vamos falar sobre o que é confiança, como ela se forma. Você pode formar confiança de acordo com o seu próprio quadro de referências, como Khrushchev fez. A intenção dele era demonstrar confiança, amizade. Esse era o quadro de referência dele, bem aqui. O que ele não fez foi se perguntar o que significa confiança na perspectiva americana. Se ele tivesse, talvez ele teria feito algo como isso. Receber, dar boas-vindas. Eu sou feliz por estar aqui, feliz em te ver. Algo desse tipo. O que gera confiança dentro do quadro de referência da outra pessoa? Antes que possamos responder isso, temos que saber qual é o quadro de referência dela. Por isso, vamos voltar um pouco. Como se forma o quadro de referência? De onde ele vem? E como isso acontece? Geralmente, ele vai surgindo à medida que crescemos em nossa cultura. Ele vem de nossas experiências de vida, de nossas preferências pessoais, como, por exemplo, de quais comidas gostamos e de quais não gostamos. Ele vai crescendo junto com a nossa personalidade. À medida que estudamos, que experimentamos alegrias e tristezas, eu creio que isso aconteça dessa forma. Sim, podemos dizer que essa é a soma das nossas experiências. Cada uma delas nos modificou de alguma forma. Mas ainda mais interessante é o fato de que cada pessoa pensa que seu quadro de referência é o normal, e que todos os outros pensam de forma praticamente igual. Vocês já ouviram falar de Oprah Winfrey, a apresentadora de TV americana? Ela nasceu em uma família muito pobre, e as pessoas a perguntavam como foi ter crescido em um contexto de pobreza. Ela disse, não era em nada diferente da vida de qualquer outra pessoa. Eu achava que todos eram como nós. Quando somos crianças, nós não sabemos se nós somos pobres ou ricos. Por isso, nós automaticamente presumimos que o nosso quadro de referência é o normal. E como consequência disso, quando eu dou de presente pneus de inverno, ou quando eu falo ovos, eu estou presumindo que a outra pessoa é exatamente como eu. Mas essa suposição está errada. Esse é o macaco dentro de nós, presumindo que ajudará o peixe ao retirá-lo da água. Por isso, dizemos que o quadro de referência é a fonte das nossas suposições. E isso nos ajuda, porque conhecer as nossas suposições e o nosso quadro de referência, tal como o da outra pessoa, é a chave para o entendimento mútuo. Quanto melhor eu sei quem eu sou, e quanto melhor eu conheço quem você é, seja você o meu amigo, meu chefe, meu primo, ou meu cônjuge, melhor eu posso entender o seu quadro de referência. E o que acontece quando eu conheço o seu quadro de referência, é que essa área aqui no centro começa a crescer. Quanto melhor eu conheço a mim mesmo e a você, mais e mais largo vai se tornando esse espaço aqui. E à medida que ele vai se tornando mais e mais largo, nós teremos menos desentendimentos, porque nós conhecemos melhor a nós mesmos e ao próximo. Muriel e eu estamos juntos já há muito tempo. Em breve completará 48 anos. Esses nossos dois círculos praticamente sobrepõem um ao outro. Isso quer dizer que raramente eu tenho que supor qualquer coisa em relação a ela, e ela raramente supõe alguma coisa quanto a mim. Nós nos baseamos apenas no que sabemos sobre o outro. Esse nível de entendimento só vem com o tempo. Ontem, aqui nessa igreja, houve um casamento. Aqueles jovens provavelmente pensam saber quase tudo sobre o outro. A verdade é que eles não sabem praticamente nada. E eles descobrirão isso, como todos nós fazemos. Mais ou menos daqui a seis semanas, eles estarão dizendo, eu não sabia isso sobre você. E terão que ter uma discussão. Talvez essa discussão seja boa. Talvez em tons elevados, quem sabe. Mas a questão é que temos que atravessar esses momentos à medida que vamos conhecendo um ao outro. Porque estamos ampliando nosso quadro de referência comum. E à medida que fazemos isso, temos uma comunicação melhor. Essa é a chave para entender a mim mesmo e a você. E essa também é a chave para interpretar situações da nossa vida. De repente surge algo que você não pode entender. Alguém cospe na sua criança. Eu digo a vocês que eu precisei de toda a ajuda possível para me segurar naquele momento. Porque a minha vontade era responder de forma agressiva. Dar uma lição nele. Ensinar que você não pode fazer isso com o meu filho. Muriel agiu de cabeça fria. Ela foi mais sábia. E embora ela tenha visto aquilo, ela instruiu o nosso filho a esperar para saber o que aquilo significava. Para mim, o significado daquilo estava claro. Você está insultando o meu filho. Está me insultando. Está insultando americanos. Você vai ver só. Essa foi a minha resposta imediata. Eu não penso que eu teria levado isso até o fim. Mas essa era a minha vontade no momento. A Muriel disse que tínhamos que esperar para entender qual era o quadro de referência aqui. Na verdade, o que estava acontecendo era uma coisa muito bonita. Mais adiante, nós veremos outras ilustrações onde interpretamos algo como sendo mal apenas para descobrir que a outra pessoa não tinha essa intenção. Ela queria fazer uma coisa boa. Veremos isso mais adiante. O quadro de referência também é a chave para responder às situações da vida. Se eu sou capaz de te entender, eu provavelmente serei aquela pessoa que dirá Oh, isso é diferente. Eu posso entender por que uma pessoa faria uma coisa dessas. Isso é perfeitamente razoável. Por isso, não se preocupe. Mas se eu não sou capaz de entender, existe uma pesquisa que diz que nós somos extremamente rápidos em julgar os outros. Eu lhes perguntarei as perguntas dessa pesquisa e vocês me respondam a resposta que vocês pensam ser a certa. A pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos perguntava às pessoas Quanto tempo é necessário para você, ao conhecer uma pessoa nova, para tomar a decisão de que existe a possibilidade de uma amizade? Ou seja, você conheceu alguém pela primeira vez. Quanto tempo leva para que você diga Eu posso ser amigo dessa pessoa? Ou não, melhor não. E para medir isso, eles organizaram o encontro de desconhecidos e depois perguntavam a elas Em que ponto da conversa você decidiu que essa relação tinha ou não potencial? Quanto tempo vocês acham ser necessário para o americano médio? Talvez seja o mesmo na Rússia, eu não sei. Me digam vocês. Quanto tempo leva para a pessoa decidir ao ver a outra pela primeira vez? Se há um potencial para a amizade? Quando minha filha mais nova entrou na primeira série e conheceu as outras crianças que estariam na classe dela, após um encontro de mais ou menos uma hora, ela veio para a mãe dela e disse Mãe, eu acabo de conhecer a minha melhor amiga. Ela decidiu de imediato. Essa é minha melhor amiga. Eu creio que esse tempo seja curto, ainda mais na América. mais ou menos, não sei, uns 10, 15 minutos. 10, 15 minutos? Tudo bem. Alguém tem alguma outra opinião? Meia hora? Cinco minutos? Dois minutos? Olga? Talvez de três a cinco dias de conversação particular. Então, aqui nós temos dez minutos, temos alguns dias, temos algumas semanas. Muito bom. Eu acho que a resposta surpreenderá a todos. Na verdade, na África, quando eu perguntava essa questão às pessoas, porque eu já sabia dessa pesquisa e estava questionando os meus amigos africanos, quanto tempo levava para eles reconhecerem uma amizade, eles disseram, talvez de seis meses a dois anos. Por que tão devagar? Eu dizia, por que tão lento assim? Para que eu decida se eu quero ser amigo de uma pessoa ou não, não me leva mais do que alguns minutos. Por que de seis meses a dois anos? E eles diziam, pense um pouco. Você tem que descobrir o quão firmes eles são em suas decisões. Isso leva tempo. Como eles tratam os seus cônjuges. Isso também leva tempo. O quão bons eles são como pais ou mães. Isso também leva tempo. Em resumo, você não pode apressar essas coisas, porque você deve ver todas as facetas da vida da pessoa. Vocês estão prontos para a média americana? O americano médio leva menos de cinco segundos para decidir se há um potencial para a amizade. Menos de cinco segundos. Vocês sabem os caixas de supermercado? Rápido assim, como um scanner. Eu não sei se isso é verdade em relação às outras culturas. Eu acho que existem outros como nós. Talvez não menos que cinco segundos, mas menos que dez. O que acontece é que tomamos nossas decisões baseadas em estereótipos. Ah, eu conheci um russo uma vez. Ele era uma pessoa boa. Nós podemos ser amigos. Eu conheço um outro russo que é um pouco mais novo e acabou de casar. Viram só? Ou, essa pessoa é atlética. Essa outra não está muito bem vestida. Essa outra tem uma cor de pele diferente da minha. Nossa mente funciona como um scanner de supermercado. Bem, se nós tomamos decisões dessa forma, nós nunca poderemos conhecer bem um ao outro. Quanto mais entender. Infelizmente, às vezes nos apressamos demais. Mas se formos analisar esse fenômeno em uma escala maior, veremos que ele tem a ver com algo que chamamos nos Estados Unidos de teoria da atribuição. Parte dela é a teoria da atribuição negativa. Eu creio que isso é algo que todos nós fazemos. Isso é algo que sempre gera problemas e que pode dificultarem muito a nossa vida. Vejamos como isso funciona. Toda vez que alguém faz algo ou diz algo que nós não entendemos, nós atribuímos a ele um motivo negativo, ou uma intenção negativa, ou um comportamento negativo. Nós formamos uma opinião negativa sobre esse alguém. A minha esposa pôs ovos escaldados na mesa. Os ovos escaldados em si são certos ou errados? São neutros. São apenas diferentes. Mas reparem que eu os classifiquei como errados. Quem faria uma coisa tão imoral com os ovos? Eu estava tentando ser engraçado, mas nunca faça piadas sobre a comida da sua esposa. Isso nunca é engraçado. E é sempre um desastre esperando para acontecer. Nunca diga nada sobre a comida da sua esposa. Exceto que está delicioso. Eu gostei disso. Faça de novo. Novamente, alguém cospe no meu filho, e imediatamente eu penso, essa cultura é muito rude. Eles estão sendo maldosos de propósito. Eles são sujos. Eles são maus. Atribuições negativas. Eunice é uma garota que trabalhou conosco na África do Sul, da tribo Zulu. Talvez voltemos a falar dela mais adiante. A Eunice usa o inglês de forma diferente da que eu uso. E um dia, quando ela estava na cozinha, eu ouvi o barulho de louça caindo no chão e quebrando. Eu perguntei a ela, Eunice, você quebrou a louça? Eu intencionalmente elevei a entonação no final da frase para dar a entender que eu não estava nervoso, ou a julgando. Você quebrou a louça? Ela disse, Não, o Vundiz. Esse era um termo de respeito. Não, o Vundiz. A louça caiu da minha mão, e agora ela está morta. Eunice, com licença. Ela está no outro cômodo. Nós não vemos um ao outro. Eunice, você quer dizer que você quebrou a louça? Ela disse, Não, já um pouco irritada. A tensão estava subindo. Não, a louça caiu da minha mão, e agora ela está morta. O que aconteceu lá? Eu estava pensando. Alguns minutos mais tarde, chega a Muriel, e eu disse a ela, Quer saber? Eu não acho que nós devemos confiar na Eunice o tanto quanto confiávamos. A Muriel perguntou, Por quê? Eu disse, Porque ela não se responsabiliza pelos seus atos. Bem, aconteceu isso, ela disse isso, e enfim, ela não está disposta a responder pelas suas ações. Eu não estou certo de que podemos confiar nela. Talvez nós tenhamos que tomar mais cuidado com a Eunice, e etc, e etc. Essas são atribuições negativas. Eu estou desconfiado por causa da forma como ela fala. Por isso, eu presumo que ela não quer tomar responsabilidade. E também presumo que ela talvez não seja confiável, e talvez tenhamos que tomar mais cuidado com ela. Uma atribuição negativa vai levando a outra. E tudo isso vem de apenas um pequeno incidente. Atribuições negativas. Quando não sabemos como interpretar algo, nós quase sempre interpretamos de forma negativa. Se isso não é como eu, então deve ser errado ou inferior. Eu creio que a maioria das culturas tende a fazer isso. Quanto mais os americanos, pelo menos esse americano. Surge então a questão. Como entender essa situação com a Eunice? Por que ela diz que a louça caiu da mão dela e está morta? Como devemos entender isso? Descobriremos depois. Por enquanto, seguimos adiante. Então, temos o quadro de referência. O quadro de referência é o que determina a forma como nós falamos, como nós mandamos a mensagem, a forma como a mensagem é formada. É também o quadro de referência da outra pessoa o que determina a forma como nossa mensagem é interpretada. Enfim, tudo passa através desse campo, que nós chamamos de quadro de referência. E quando o quadro de referência é uma área relativamente pequena, como vemos aqui nesse centro, a possibilidade de ocorrerem mal entendidos é enorme. Mas quando nós estamos entendendo alguém de forma errada, existe algo muito importante que nós devemos fazer e que corrigirá a situação. Duas palavras. suspenda o julgamento. A minha tendência é julgar as pessoas com rapidez. A Eunice é responsável. Não há nada para entender aqui. Ela é responsável e pronto. Mas não, na verdade ela não é. E vocês verão. Esse guerreiro Maasai é malvado. Ele é sem caráter. Ele é grosso. Mas agora, como todos vocês já sabem, ele não era malvado. Ele não era grosso. Ele, na verdade, estava sendo bondoso. Então, nós devemos suspender o julgamento e nos perguntar como eu devo entender essa situação. O que fazer para entendê-la? Porque de outra forma teremos muitos problemas. Certo? Gostou do projeto? Considera nossos vídeos úteis e relevantes? Então nos ajude a torná-lo ainda melhor. Agora, olhe por nós. Contribua com a TV Seminary. Para mais informações, visite tvseminary.com Temos também esse campo aqui que chamamos de ação resultativa. Ela é a fonte da informação e também dos fatos e dos dados. Daqui podemos obter informações muito valiosas que nos permitem conectar-se com o quadro de referência da outra pessoa. Agora, temos a ação resultativa. O que ela faz? Ela diz o que acontece aqui, no quadro de referência. Porque esses dois sempre agem em conjunto. Um é como se fosse um reflexo oposto do outro. Ele nos conecta com o quadro de referência do outro. Agora, podemos saber a perspectiva dele. Qual era a perspectiva do guerreiro Maasai? Eu vou abençoar essa criança. Qual era a minha perspectiva do meu quadro de referência? Essa pessoa é grossa. Quando eu entendo a perspectiva dele, eu paro de fazer julgamentos negativos e passo a entender que isso era um ato de bondade, uma bênção. E eu devo interpretar isso dessa forma. Agora que eu vi a ação resultativa e entendi o quadro de referência, eu posso voltar atrás e endireitar a minha mensagem. Agora, quando eu digo à minha esposa ovos, eu entendo que o quadro de referência dela é diferente. Por isso, eu especifico, você poderia, por favor, me fritar ovos? Podemos endireitar a mensagem para que ela fique mais forte, mais precisa, mais clara, porque agora eu entendo o meu quadro de referência e o quadro de referência da minha esposa. Agora, vejamos aqui em cima a questão das expectativas. Isso é importante. Alguém disse que expectativas são como pequenos gremlins. Existe uma palavra em russo para gremlins? Simplesmente gremlins? Enfim, eles vivem atrás de nossos ombros e se escondem em nossos bolsos. Todos nós temos expectativas. Minha esposa tinha expectativas quando eu entrei na cozinha e estentei a mesa para tomar o café da manhã. Eu tinha expectativas quando eu sentei a mesa. E essas expectativas eram opostas entre si. E porque nossas expectativas eram diferentes, aquele momento se tornou um momento infeliz, quando deveria ser um momento prazeroso. O mesmo vale para a história com o guerreiro Maasai. Nós sempre esperamos algo melhor. Essa é a fonte da maioria das nossas atribuições negativas. As nossas expectativas vêm diretamente do nosso quadro de referência. E se o nosso quadro de referência não corresponde ao quadro da outra pessoa, existe uma grande possibilidade de que nossas expectativas não se realizarão. e quando elas não se realizam, nós experimentamos frustração e no final das contas acabamos culpando a outra pessoa, rejeitando-a, sendo mau ou rude com ela. Mas essa é também uma oportunidade única de expandir o nosso quadro de referência, de estendê-lo um pouco mais para que isso nunca aconteça de novo. Se no dia seguinte ela for cozinhar batatas, ela me perguntará como você gosta das suas batatas. Ela mudará um pouco a sua comunicação. E agora eu também posso ser mais específico. Se eu gosto de batatas assadas, se eu gosto de purê de batata, ou batatas fritas. Nesse momento, nós estamos expandindo essas fronteiras um pouco mais. e isso reduz a possibilidade de conflitos. É menor a possibilidade de que eu amagoe, como eu fiz na história dos ovos, embora eu não quisesse fazer isso, mas aconteceu. Você se sentiu mal pelo que você fez, e você se arrependeu, mas agora vocês dois têm a possibilidade de ampliar um pouco mais os seus quadros de referência, de forma que eles se aproximem um do outro, e com o tempo praticamente se sobreponham. Mas até esse momento chegar, temos que ser cautelosos e dizer eu não devo me apressar com as suposições. Isso é algo diferente do que eu estou acostumado, mas não é errado. Ovos escaldados não são errados. Eles são neutros. São apenas diferentes. Eu posso lidar com isso. Não devo fazer julgamentos negativos. Dessa forma, nós agora somos capazes de controlar esses pensamentos. Toda vez que expressamos algo negativo, é uma forma de rejeição da outra pessoa. Lembrem-se do que eu havia dito antes, que quando nós experimentamos rejeição, esse é provavelmente o sentimento mais pesado de todos os que podemos experimentar em nossa vida. Essa ideia toda de falar coisas negativas é em si uma forma de rejeição. Então, a primeira coisa que temos que aprender a fazer é suspender o julgamento. Agora nós voltaremos aqui para o feedback. O feedback é a chave para as mudanças apropriadas. Ele é a fonte da mudança. O feedback também é a fonte de crescimento. Uma vez que entendemos as expectativas e suspendemos o julgamento, paramos com as atribuições negativas e aumentamos o nosso conhecimento do quadro de referência um do outro, estamos livres para fazer mudanças. Até porque nós podemos mudar com muito mais facilidade se vemos as coisas em categorias de diferenças e não em certo e errado. E fazemos isso mais facilmente quando suspendemos o julgamento do que quando nós já decidimos de antemão que algo é estúpido, ou ignorante, ou tolo, ou insensível, ou indelicado. Temos que parar de pensar dessa forma, suspender o julgamento até que entendamos. Agora, geralmente, uma de duas coisas acontece em resultado dessa mudança aqui em cima. Nós podemos nos modificar e crescer, que é a boa notícia, o que queremos que aconteça, ou podemos culpar. Na mesma situação, nós podemos dizer que queremos aprender, queremos crescer, entender e mudar para que não haja tantos problemas, tantos conflitos, tantas brigas. Ou eu posso dizer, por que você simplesmente não me perguntou como eu queria meus ovos? Qual é o problema com você? Eu posso culpar o outro, e eu posso continuar culpando, e encontrando mais e mais razões para a minha esposa mudar. A verdade é que toda vez que entramos em um relacionamento, e é claro, o mais permanente deles é o casamento, quase sempre acreditamos que é a outra pessoa que deve mudar quem ela é. De certa forma, essa é a nossa suposição oculta. Eu mudarei a cabeça do meu marido, e dentro de pouco tempo ele ficará da forma como eu queria. Já o marido pensa, a minha esposa tem esses defeitos, mas com o tempo eu vou corrigi-los. Logo ela será ainda melhor. Todos nós entramos em relacionamentos acreditando que é a outra pessoa que deve mudar. E é claro, mudanças boas são aquelas que fazem o outro mais parecido comigo, independente de quem eu seja. E quando você entra em um relacionamento com essa atitude, e a outra pessoa decide que não quer ser tão parecida com você, você pode culpá-la, ou criticá-la. Você começa a encontrar defeitos nela. E assim surge um conflito perpétuo em seu lar. Eu creio que podemos adicionar também a palavra atitude defensiva nesse contexto. O que nós fazemos quando queremos viver juntos em paz e amor, em uma relação prazerosa e construtiva, é suspender o julgamento. Porque quando julgamos com rapidez, julgamos sempre de forma negativa. Eu quero saber como eu devo entender esse comportamento e essas palavras. Eu não sei ao certo o que isso significa. A minha vontade é julgá-las negativamente, mas eu vou suspender meu julgamento. E então você começa a analisar o quadro de referência da outra pessoa. E de repente você entende por que ela agiu dessa forma e por que ela disse o que disse. Oh, sim! Eles na verdade tinham boas intenções. Eles queriam fazer a coisa certa. Eles estavam tentando ser generosos. A intenção deles era agradar e não insultar a nós. E então você diz, Tudo bem, sem problemas. E então a pessoa que pisou na bola dirá, Me desculpe, eu não fui muito sábio. Minha intenção era boa, mas deu errado. Me desculpe. Eu acertarei da próxima vez. Te darei um pé de cabra de presente. Estou apenas brincando. O que acontece é que nós seguimos adiante juntos, entendendo as razões e intenções do outro, entendendo o seu quadro de referência, entendendo como eu posso mudar, e a minha esposa entendendo como ela pode mudar, para que melhor possamos servir um ao outro. Meu chefe entendendo como o meu quadro de referência funciona, e vice-versa. Agora podemos trabalhar juntos, com mais paz e mais harmonia. E isso nos ajuda a fazê-lo. Fim dessa sessão. Sessão. Obrigado por assistir.